Olha, eu fico impressionado o quanto que vocês são maldosos com as coisas. Tá aqui o Instagram da Secretaria de Comunicação do Governo e eles trouxeram aqui, ó, Entenda os Fatos sobre o BNDES, explicando exatamente como funciona pra vocês pararem com essas maldades de vocês aí. O que que eles falam aqui, ó? O BNDES não financia outros países, ele financia as empresas brasileiras. Isso é verdade, ele não manda o dinheiro lá pro outro país, ele coloca o dinheiro na empresa brasileira que vai gerar empregos e vai fazer a obra no outro país, isso é verdade, pô. E aqui outra verdade também que eles colocam, ó, não há risco de prejuízo. Os acordos do BNDES têm garantias e seguro, e há uma larga tradição de receber o que emprestou. Tá aí, também é verdade. Ó, com essa matéria aqui que não é verdade, ó, matéria aqui do dia 23 de janeiro, Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões ao Brasil de empréstimos do BNDES. Isso é mentira, pô. Lá na postagem da Secretaria de Comunicação fala que os empréstimos têm garantia, e isso é verdade. Olha aí, ó, mesmo total já quitado, não foi pago por Cuba e Venezuela, que acabaram dando calote. Aí vem a garantia, pô. O BNDES precisou acionar a garantia para receber. Os empréstimos foram pagos pelo Fundo de Garantia à Exportação, tá vendo? É pago pelo Fundo de Garantia, que é custeado pelo Tesouro Nacional. Mas o que é esse Tesouro Nacional? Pera aí, o Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do governo. Tá, ele recebe o dinheiro arrecadado pela Receita Federal, então arrecadado de imposto dos brasileiros. E o fundo garantidor do empréstimo para o outro país é garantido pelo nosso próprio dinheiro. Então o país dá o calote e a gente que paga? Não, não, isso tem coisa errada. Não deve ser isso, não. Mas e qual é a vantagem nossa, então, ficar emprestando dinheiro para o outro país? Se ele vai dar o calote e se ele der o calote, é a gente mesmo que paga. Estranho isso, deixa eu ver isso aqui. Uma delação premiada do Palocci. Homologada recentemente pela Justiça Federal, com detalhes antecipados, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, do governo Lula e Dilma, traz no capítulo 21 a descrição completa do esquema de roubalheira internacional montado pelas empresas com o PP, junto com Gana, Venezuela, Cuba e Angola. Lula fazia os acertos com as autoridades estrangeiras e mandava a conta para o BNDES. Espera aí, então deixa eu ver se eu entendi. Então o esquema que era feito era o seguinte, pegava um empréstimo através do BNDES para pagar uma empreiteira brasileira para fazer uma obra em outro país, que inclusive não tem no Brasil essa obra. Aí eram superfaturadas as obras e uma grande parte desse dinheiro voltava para o partido dos trabalhadores. E aí o país lá dava calote, não pagava o BNDES, se quem pagava eram os próprios brasileiros. É isso, então? Exatamente isso. Só que isso era o que acontecia lá atrás, que o Palocci na delação falou. Isso agora não vai acontecer mais. Vão emprestar o dinheiro de novo para esses países, vão fazer as obras, mas não vai ser superfaturada, e os países vão pagar a gente tranquilamente, pô. É só isso. E aí E aí E aí E aí E aí